Ah, a gente foi gravar nosso Bebê Transforma e como vocês sabem, o Bebê Transforma é especial pro Dia das Mães. Foi tão bonito, teve homenagem. A gente tem um pouquinho das imagens, diretor, pra todo mundo ficar aí curioso. A nossa convidada mudou muito. Ela chegou de um jeito assim, tava tímida. De repente, ela foi se animando, ela foi se animando. Aí teve surpresa pra ela, ela saiu outra mulher do Salão do Sidney. A gente foi repaginar aí uma bela mamãe, uma super vovó também, mamãe duas vezes. Vamos ver quem é? Tenho certeza que vocês vão amar. Olha lá. Que delícia! Bebê Transforma chegando e hoje o quadro tá muito especial. Vocês sabem que nesse mês de maio, a gente comemora o mês das mães. E nada mais justo do que convidar uma mãe pra passar por essa transformação. O quadro hoje tem muitas surpresas e eu tenho certeza que vocês vão adorar. A nossa convidada, ela é uma super avó. Então é uma super mamãe também, né? O nome dela é Maria da Consolação. E olha, posso falar? Ela vai sair daqui outra mulher. A transformação vai ser impecável que nem ela vai acreditar. Você quer acompanhar tudo isso bem de pertinho? Então vem comigo. Tudo bem? Tudo bem, Maria? Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Senta aqui um pouquinho, vamos conversar. E aí, tá disposta a mudança hoje? Tô. É? Suas mãos. Minhas mãos? Isso. Certo. O que você tem no seu cabelo? Então, eu fiz progressiva no final do ano e só tem coloração, né? Só coloração? Só coloração. Certo. A progressiva que você fez, você sabe como que era a composição dela? Não, só tinha formol. Tinha formol? Tinha formol. O cabelo enrola muito. Ele enrola, tem os fiozinhos branquinhos, né? Também. Obrigada. Tá certo. Aí você vai deixar nas minhas mãos, né? Vou deixar, confio em você. Tá certo. Aí hoje assim o salão tá fechado só pra você, né? Então, é... Você aproveita bastante pra se ver bem no espelho, que é a última vez que você vai se ver no espelho, tá? Tá bom. Só no final da gravação que você vai se ver. Não vou me ver. Não, você vai ficar virada assim, ó. Pra lá. Tempo todo, né? Tá bom. E daí vai ter que confiar na gente, tá? Tá bom. Tá bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá! Oi, Sidney! E aí? Gente, tava escondida só ouvindo o papo de vocês. Querido, saudade. Obrigada. Ai, mas você tá muito linda, dona Ruth. Agora, a nossa convidada. Estou conhecendo, muito prazer. Dona Maria. Adoro esse nome. Prazer é todo nosso. Bem-vindo ao nosso Bebê Transforma. E eu tô sabendo de algumas coisas. Como esse nosso Bebê Transforma é especial, você sabe. É o Bebê Transforma pro Dia das Mães. É o Bebê Transforma. Pra esse mês tão lindo, né? Que é o mês das mães, é o mês das mulheres, é o mês de Maria, é o mês das noivas. Mês de Maia é um negócio de louco. Tem algumas surpresas pra você, tá? Não vai ser só a transformação, mas tem uma surpresa daqui a pouquinho, né? Que a gente vai fazer pra você. Só que antes eu quero te conhecer um pouquinho. Aliás, o Sidney primeiro vai começar me contando o seu cabelo. Porque eu vou te conhecer mesmo quando a gente for bater o nosso papo. Olha a hora que ele te vê, ó. Passando a tesoura, esse momento. Mas agora eu quero que você me conte um pouquinho do cabelo da Maria. O que você sentiu? Ela chegou aqui, como é que ela quer mudar? O que ela curte? Assim, a Maria deixou eu à vontade pra mexer no cabelo dela. Jura? Ela falou assim, pode fazer o que quiser. Isso é tudo na vida de um Harry. Como é que se faz? Ela tem energia boa, né? Sim! E aí? O cabelo dela é fininho, tinha um pouquinho de progressiva, né? E a cor tá um pouco desbotada. Corrigimos um tom que não pode falar. É segredo. Eu já tô vendo um pouquinho. Mas é segredo. E aí precisa de uns cuidados de hidratação, que não fazer fim. Tá. E é um cabelo assim que dá pra dar uma mudada legal. Dá, né? Eu já tô sabendo que você vai fazer um corte. Fiquei sabendo ali, ó. A produção já me contou. O passarinho ali. Vai ser um corte que tá tipo, bem alto assim. Bem alto. Super moderno. Sim, é contigo. Deixa eu falar. A gente conversa daqui a pouquinho, tá lá no nosso cantinho. Tá certo. Beijo! Até daqui a pouco. Já estou aqui no nosso cantinho. Dona Maria, que coisa boa. Agora nós vamos bater papo. Porque na verdade, a gente quer conhecer, né? A história aí da Dona Maria da Consolação. Muito bonita. Nove, nove tem história, né? Tem. Mas eu tenho que te distrair também, pra você nem perceber que essa hora é um momento assim, importante da nossa transformação, que é a hora da tesoura. Né, Cí? Sim. Ou é vitamina T que falam, né? Porque tem coisa que não tem jeito de solucionar o problema do cabelo, só com a vitamina T, que é a famosa tesoura. Mas vamos lá. Primeiro, quero saber, então você já deu uma pista ali que você curte você bonita, que você se interessa por esses assuntos. Me conta, você bonita mudou alguma coisa na vida de vocês, da sua família? Muito, porque a gente aprende muito. Muita dica, muita coisa legal. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ou dúvidas do que, às vezes, de um produto que eu vou comprar. Ah, os que eu estou falando, o que que é? Aí vocês vão dar tudo explicadinho. Eu acho muito legal. Pode ser legal. Que coisa boa. A gente vai aprendendo. E essa parte até da culinária saudável, que é um quadro do programa que a gente gosta muito, é porque até bem pouco tempo não tinha. Agora outros programas surgiram até com essa proposta. Mas é tão legal poder ter opção de cozinhar de maneira saudável e fechar, né? Uma gordurinha aqui, outra ali pro final de semana. Você tem conseguido isso? Então, eu estou tentando fazer isso, até porque já estou acima do peso, né? E depois eu ajudando também, cuidando do meu neto. Aí eu parei um pouco de caminhar. Por isso que eu gostei muito da pauta do braesteiro, de quando começa a coer. Então, eu estou querendo comprar uma esteira pra isso. Eu já não estou podendo sair com ele agora. Entendi. Mas tem como eu fazer em casa também, não parar. Porque você se interessou pelo assunto, de repente, com a esteira? Muito, porque a caminhada estava fazendo falta. E faz muito. Sabe, eu comecei, foi muito bom. Era muito bom. Muito bom. Aí eu estou sentindo muita falta. Eu falei, aí no dia da pauta, eu falei, legal. É assim que dá pra começar. É um jeito legal pra começar e você continuar e aí uma coisa vai puxando a outra. Eu vou puxando. Minha filha já entrou mais velha, já está no ritmo, já está no... É, ela está curtindo. Quantas filhas são, então? Eu tenho três filhas, né? Três filhas. Três meninas. E o menino. Isso. E como são a composição dos netinhos, então? São dois netinhos. Tá, quem é a mais velha? A Daisy Kelly. Daisy Kelly. Essa aí que vocês estão vendo nas imagens. Depois vem... A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica, linda a Jéssica. Olha lá. E o... O Vitor Vinícius. Vitor Vinícius. Adora o nome composto, também igual eu. Vitor Vinícius, gostei. E os netinhos? Aí a da mais velha, que é o Cauã. Cauã. Olha que gracinha que é o Cauã. Quantos anos é o seu Cauã? Cauã vai fazer quatro anos agora em Alô. Quatro anos? E eu sei que tem um pequenininho que tem um olho foco. Tem. Que é o João? Gabriel. João Gabriel. Gabriel, que é uma coisa fofa. Olha isso. O bebê está pintando. O Chile é muito fofo. Eu vou te deixar ainda mais curiosa, que o Sidney está finalizando. Vocês estão vendo aí? Estou só enrolando. Mas ela não está nem percebendo. Não. O porte está quase lá. Estamos quase terminando. Depois daqui, você vai fazer o seu penteado, a sua maquiagem. E daqui a pouquinho a gente vai te ver com... Vem, dona Maria. Está nervosa? Estou. Está quase. Está quase. Estou... Não pode olhar, não abre o olho. Continua com o olhinho fechado, que eu vou te levar para o lugar que você vai ser revelada. Você, a partir de hoje, é uma nova mulher. Está nervosa, dona Maria. Está nervosa. Mas também, né, gente? Foi uma grande transformação. Fecha o olho. Agora eu vou te virar. E vou pedir para você manter o olho aqui. Então, vai ser bem fechado. Não abra ainda, tá? Que o pessoal de casa já está vendo a mudança. Quase, hein? Segura. Não abre. Dona Maria, não abre o olho ainda. Eu queria que você sentisse o seu cabelo. Todos esses fios. Todos. Esse cabelo todo. Ele foi embora. Tudo. Não te pertence mais, né? E a gente vai guardar com carinho. Se você quiser levar, está tudo aqui. Não abra o olho ainda. Ó, o pessoal de casa vê tudo isso aqui. Cortou bastante. Vou te entregar aqui para você. Agora é o grande momento. Por favor, continue com os olhos fechados. Os meninos vão me dar o ok. E aí eu vou contar até três. Para você apresentar. Mas continua assim. A gente está se posicionando. No ok de vocês, meninos. É um, é dois, é três. Abre o olho, dona Maria! Gente, que legal! Está lindo! Olha a dava altinha, da viradinha. Está lindo! Deixa eu ver atrás. Lindo! Olha lá, olha lá. Está lindo! Está lindo! Está lindo! Sidney aqui! Lindo! Gostou? Amém! Amor, achou chique? Amor! O que você fez? Chegou... É melhor! Gente, olha como que a dona Maria chegou aqui, gente. Olha isso! Olha como é que ela está agora! E aí? Então, nós conhecemos a raiz dela, né? Tá. Tem dois tons mais escuros. Eu fiz umas mechas para dar uma iluminada nas pontas, né? Tá. E fez um chanelzinho desfiado que a Glória está usando. Que tal? O chave combina super para você, deu um chance. E para esse bebê transforma, para o dia das mães, a gente pensou numa coisa muito legal e numa surpresa para você, que vai ser uma surpresa também para alguém. Pode entrar, surpresa! Surpresa! Será que aqui estão duas surpresas que fazem parte da sua vida? Ela já contou, né? Aqui tem um coraçãozão de mãe, coraçãozão de avó. E eu acho que as surpresas estão vindo. Tá vindo! Vocês estão mostrando já pelo espelho que coisa mais linda. Aqui, suas grandes surpresas. Olha a sua mãe! Oi, Johnny! Oi, meu amor! Oi! Oi! Oi, meu amor! Que linda! Que linda! A Didi é segurada, viu? Tá linda, não ficou? E aí? Deixa eu pegar esse fô. Foi lindo! Esse é o João? Você viu que a vovó tá diferente? Você viu o cabelo da vovó? Olha que uma vovó tá bonita! Você gostou? E aí? Gostou? Adorei! Tô linda, não ficou? Tá vendo? Que arrasa, né? Gostou da surpresa, dona Maria? Muito, muito! Olha, parabéns! Desejo um dia das mães maravilhoso. Que você continue com essa família linda, com esse seu carinho, esse amor que você tem pra oferecer, que a gente percebe só do momento que você chegou, a maneira como você conversou com todo mundo. E esses bonitões aqui, esses netos, ai que coisa mais linda, continuem crescendo com esse amor pra virarem aí pessoas maravilhosas também, na verdade, que é só com amor que a gente constrói todo. E vamos chamar a equipe maravilhosa do Bo Hair, que hoje simplesmente arrasaram, entrem meninas, Henico, Rutinha, Aline, parabéns! Vamos brindar? Cadê as nossas taças? Vamos trazer... Aí, já tá tudo pronto, vamos fazer um brinde. Você fica no colo da tia? Você fica fofo? Gente, tô apaixonada. Qual que coisa boa? Cada um pegando com a sua taça. Vamos fazer um brinde. Si, parabéns pra você. Parabéns à equipe Go Hair. Arrasaram muito, hein, dona Maria? Muito. Você tá muito feliz? Muito. Show de bola. Maridão vai levar pra jantar, hein, Jéssica? Fala pro papai que hoje tem que ter festa. Agora, se você também quer participar de um bebê transforma, sempre com uma surpresa no final, ele vai bater palma, querido. Parabéns, fofo. É só você se inscrever, acesse o site, tvgazeta.com.br, barra você bonita, que pode ser a próxima bebê transformada. Tá aí. Dona Maria com uma história linda e feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Uhul! Valeu, até a próxima! Tá aí, dona Maria, parabéns! Gente, vocês viram isso? Todo mundo comentando aqui. É outra mulher. Ficou o máximo. Parabéns, Barney. Que edição maravilhosa. Que efeitos incríveis. Foi lindo. Samuquinha. Também arrasou nosso estagiário. E a Fuse, quem produziu, quem tava lá comigo nessa gravação. Foi um dia muito legal, muito especial. Família muito linda. Vocês viram o João? Que coisa mais linda. Eu não queria largar o João, gente. Me apaixonei. O menino é uma gracinha. Parabéns, dona Maria. Um beijo pra você. E a gente vai colocar aqui, ó, pra você acompanhar o telefone de Sidney, né? Você sabe que você pode ir lá no Go Hair e também se transformar, porque ele é campeão. O site gohair.com.br, telefone 2574-9654. O salão fica aqui pertinho da Gazeta, aí na 9 de julho. Tem o melhor caputino de São Paulo. E de quebra, você acompanha toda a simpatia e talento dessa equipe Go Hair. Sidney, beijo, meu querido. Arrasou mais uma vez e até a próxima aqui no estúdio.